A planta quebra-pedra, conhecida cientificamente como falana asniruri, é amplamente utilizada na medicina popular por seus diversos benefícios para a saúde. Este vídeo apresenta uma análise abrangente sobre como essa erva pode auxiliar em diferentes aspectos da saúde. A quebra-pedra é famosa principalmente por sua eficácia no tratamento de pedras nos rins, ajudando a dissolver e expelir os cálculos renais de forma natural. Seus benefícios não se limitam apenas aos rins, a planta possui propriedades anti-inflamatórias, antiosidantes e hepatoprotetoras, contribuindo para a saúde geral do organismo. Um dos modos mais comuns de consumir a quebra-pedra é através do chá, preparado com suas folhas e caules. Este chá é tradicionalmente utilizado para aliviar dores causadas por pedras nos rins e problemas urinários. Além disso, a quebra-pedra é usada no tratamento de distúrbios digestivos, como a hepatite e a icterícia. Devido às suas propriedades, que auxiliam na regeneração do fígado e na melhora das funções hepáticas, as propriedades medicinais da planta incluem sua capacidade de atuar como um diurético natural, promovendo a limpeza do trato urinário e prevenindo infecções. A quebra-pedra também é conhecida por seus efeitos positivos no controle da glicemia. Sendo útil no manejo do diabetes, outro aspecto interessante é seu potencial efeito antiviral, que tem sido objeto de estudos em relação ao tratamento de hepatites B e C. É importante saber como preparar a quebra-pedra de maneira correta para maximizar seus benefícios. O chá de quebra-pedra deve ser feito com 10 a 20 gramas da planta seca para cada litro de água, fervendo por cerca de 10 minutos. Consumir este chá regularmente pode trazer alívio significativo para quem sofre de problemas renais ou digestivos. Além disso, a erva quebra-pedra pode ser encontrada em forma de cápsulas e extratos, oferecendo uma alternativa prática para quem prefere não preparar o chá. No entanto, é sempre recomendado consultar um profissional de saúde antes de iniciar qualquer tratamento, especialmente para aqueles que já estão em uso de medicamentos ou têm condições de saúde preexistentes. A quebra-pedra é uma planta medicinal valiosa, com uma ampla gama de usos terapêuticos que têm sido validados tanto pela medicina tradicional quanto por estudos científicos recentes. Este vídeo visa informar sobre como utilizar a planta de maneira eficaz e segura, destacando seus principais benefícios e métodos de preparo. Se você está buscando alternativas naturais para melhorar sua saúde renal, digestiva ou geral, a quebra-pedra pode ser uma excelente opção a considerar. Momento Flores e seu Jardim Virtual Tchau, tchau.